Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje nós vamos utilizar o PLC Siemens através do Tia Portal e fazer uma lógica com temporizador. Então pessoal, vamos lá. Eu vou utilizar o Tia Portal e fazer aqui de uma maneira bem prática para vocês verem como você cria aí uma lógica utilizando o temporizador. A instrução temporizador, você já sabe como que ela funciona, tá? Porque a gente já fez aí com o Delta, com outros PLCs, para que serve o temporizador? Se você tem dificuldade em instruções, em utilizar contador, temporizador, 7x7, né? Instruções matemáticas, instruções de comparação. Nós temos o treinamento aí CLP e HM da Delta, né? O primeiro treinamento inicial aí, muito bom. O pessoal tem gostado muito. Só você acessar o primeiro link aí na descrição do vídeo que você vai fazer esse treinamento e vai aprender bastante. Vai conhecer as instruções, como que elas funcionam. E depois você pode utilizar, fazer um treinamento de Siemens, né? Você não vai precisar de entender como que uma instrução funciona, tá? Então você pode conhecer instruções novas e ao mesmo tempo estar desenvolvendo aí novas lógicas. Então eu abri aqui agora o TIA Portal. Como eu falei, a gente ia fazer alguma lógica utilizando aí o CIMATIC Manager, que foi aula passada. E agora nós vamos fazer aqui utilizando o TIA Portal, tá? Lembrando que eu estou usando a versão 11, porque o meu CLP aqui, o modelo dele é um modelo mais antigo e só a versão 11 que eu consigo fazer a programação dele, tá? Então eu vou criar, eu abri aqui o TIA Portal, eu posso aqui abrir um projeto existente ou eu posso criar um projeto novo. Eu vou criar um projeto novo do zero aqui, tá? Vou colocar um nome nele, vou chamar aqui teste temporizador, tá? Vou deixar ele onde que ele está mesmo, na pasta que já está aqui, default dele, e vou dar o create. Lembrando, gente, que esse software, o TIA Portal, ele é um pouquinho mais lento, né? Às vezes ele demora muito para poder inicializar, né? Fazer uma configuração, mas isso é uma característica dele mesmo. Não é o seu computador que está lento, nem nada. Claro que se você tiver uma máquina mais potente, é melhor, mas ele é lento mesmo, tá? Mas você consegue configurar tudo, desde a IHM, o PLC, tudo através dele. Então eu criei um projeto novo, agora eu vou criar o meu hardware, né? Meu device, que chama aqui, ó, configurar um device, né? Configurar um device. Cliquei nele aqui, onde que eu vou definir qual que é o modelo da CPU que eu estou trabalhando, tá? Então ele apareceu aqui, ó, mostrar todos os devices, ou adicionar um novo device. Eu vou adicionar um device, que esse projeto é novo, eu não tinha colocado nenhum device ainda. Então eu vou colocar aqui, ó, eu sei que a minha CPU aqui é um AS7-300, aí na CPU você olha o modelo dela, né? A CPU nossa é uma 314C2DP, né? Eu mostrei nas vídeo-aulas anteriores. Então eu vou selecionar ela aqui, ó, 314C2DP. Aí aqui é o código que está na própria CPU. Então eu vou escolher esse código aqui, que é justamente a minha CPU, tá? No caso aqui está com a versão 2.6, a minha versão da minha CPU é 2.0. Mas eu vi com a versão 2.6 aqui, que é a única que eu tenho de opção para poder selecionar aqui, ele também funciona, ele aceita. É só dar um alerta, olha, está diferente a versão. Mas isso aí, se ele descarregou o programa e executou, para mim é o que importa. Beleza, selecionei, agora eu venho aqui embaixo aqui em ADD e adiciono esse hardware. Só depois de adicionado o hardware que eu vou conseguir adicionar o meu programa, tá? Os meus blocos de programa e tudo. Vamos fazer um programinha bem simples aqui, mostrando aqui alguns temporizadores que são utilizados, né? No próprio, na programação do Siemens, tá? Vocês podem ver aí que ele é um pouco lento. Dá um tempinho aqui que ele vai, com paciência, ele vai aparecer. Então, aproveita, gente, e faça acesso aí aos nossos treinamentos aí. Tanto o PLC básico, nós temos o avançado, temos o treinamento top 10 aí. O pessoal tem dado retorno muito bom, o pessoal está conseguindo desenvolver programações em casa. E isso que é importante. Depois a gente vai fazer um vídeo aí, mostrando aí o retorno do pessoal, sobre os nossos treinamentos. Beleza, a CPU está aqui, ó. PLC1 apareceu aqui o device, né? A CPU com o cartão de entrada, né? O de saída. Aí a gente pode clicar aqui, por exemplo, nesse slot aqui, ó. Ele está me falando. Aqui embaixo mostra que ele tem 24DI, 16DO. E aqui está o endereço dele, tá vendo? Ele está falando que o endereço das entradas dele começa no byte 124. Ou seja, I124, 0. Aí 124, 7. Depois 125, até o 126, 0 a 7. Então ele tem ali o byte 124, 125 e o 126. Ele tem 3 bytes. Ou seja, 3 vezes 8, 24. Ele tem 28 entradas, tá? E saídas ele tem aqui o byte 124 e o 125. Ou seja, está usando 2 bytes. 2 bytes são o quê? 2 vezes 8, 16 saídas. Eu vou colocar aqui, configurar ele, porque eu quero começar a partir do endereço 0. Não quero do 124. Então eu dou dois cliques aqui, ó. Digito que ele inicia do 0. E dou um enter. Como ele sabe que são 3 bytes, ele já colocou de 0 até 2. E aqui a saída também, eu quero que o meu quê, né? Minha primeira saída seja a partir do byte 0. Então byte 0, byte 1. Ok, já está configurado aqui a minha entrada e a minha saída. Eu não vou mexer com a analógica hoje. Agora eu venho aqui em PLC Program. PLC aqui, né? Na CPU eu abro esse íconezinho dele aqui e vou aqui em Program Blocks. Eu vou criar meu bloco de programa. Aí ele já aparece aqui o OB1, né? Vocês lembram na primeira aula eu falei com vocês que o OB1 é ele que chama os outros blocos, tá? Só que esse OB1 aqui não tem nada nele. Eu dei dois cliques nele aqui. Vai mostrar aqui o OB1, que a linha dele não tem nada de programa nele. Está vendo? Está em branco, a Network 1. Não tem nenhum comando aqui. A gente vai usar ele para chamar o bloco que a gente vai fazer o programa de temporizador. Então eu vou adicionar aqui, ó. ADD New Block. Dou dois cliques aqui. Qual o bloco que você quer? Nós vamos criar aqui um Function. Mesmo que a gente fez no CIMATIC Manager. Vou criar um Function. Aí chamou o bloco de Bloco 1. Se você quiser colocar um nome nele, você pode colocar esse nome no seu bloco e você define. Você quer ele em Leather, em FBD, em STL. Tem um aqui que é o SCL, tá? Nós vamos falar disso mais para frente. Então eu coloquei em Leather, tá? A numeração está automática. Então ele vai começar do primeiro FC. Ok. O FC 1 está aqui. Só que o que está aberto... Aí está até aberto aqui. O FC 1. O bloco FC 1. Eu vou fazer aqui agora a minha lógica. Eu vou acionar uma entrada. Ela vai ter que acionar um temporizador que vai contar um tempo que eu vou determinar. Quando der esse tempo, eu quero que liga ou, dependendo do temporizador, ele vai desligar a minha saída. Tá? Então eu estou aqui na linha, na Network 1. Eu clico aqui no contato aqui, ó. Nesse contato. Só que aqui, o que aconteceu? Aqui ela criou outra linha abaixo. Deixa eu apagar aqui esse Network aqui. Tá? Então na Network 1 aqui, ó. Eu vou colocar o endereço dela. Né? Esse endereço aqui da minha entrada, que vai ser meu I0.0. Que a gente definiu lá que as entradas vão começar a partir do Byte 0. Aí quando eu acionar isso aqui, eu quero que ele liga o temporizador. Aqui do lado direito, você tem aqui instruções básicas. Tá vendo? Aí você tem aqui, operações de timer, temporizador. Eu clico aqui, ó. Se você quer um temporizador bem tranquilo, bem simples de acionar, ele tem aqui cinco tipos de temporizadores. Ele tem aqui um que chama de SP, SE, SD, que ele chama aqui SODTS. Se você olhar por esse nome, você não vai entender como é que esse temporizador funciona. Tá? Eu vou pegar aqui, ó. O primeiro temporizador é o SP. Pra vocês verem como é que ele funciona. Então, eu clico nele aqui, arrasto e jogo ele aqui na minha linha. Quando você quiser saber como é que funciona cada instrução, só vou ter que você deixar o cursor em cima da instrução e apertar o F1. Ele vai abrir o Help e mostra até exemplo de aplicação utilizando essa instrução. Tá? Então, ele tá abrindo o Help aqui. A gente mostra lá o SP. O que é que ele é? É o Start Pulse. Tem a descrição toda, né? Como que você vai determinar os dados do seu temporizador. E aqui ele mostra. Pra eu configurar o SP, eu tenho dois campos. Um campo eu vou colocar o número do timer, né? E embaixo eu vou colocar o S5 Time. Porque pra você escrever o tempo em 3 segundos, por exemplo, você tem que colocar S5T Hashtag 3S. 3 segundos. Então, é assim que você coloca, né? O tempo. Diretamente. Ele é uma variável do tipo timer. Então, vamos supor que eu quero colocar 3 segundos. Vou fechar aqui o Help. Vou falar que esse aqui vai ser o meu temporizador T1. Tá? E vou colocar aqui embaixo, ó. S5T. Joguinho da velha, né? 3S. 3S é 3 segundos. Dou um Enter. Ou seja, quando eu acionar aqui o tag 1, né? Meu I00. Ele vai acionar o temporizador e ele vai fazer a ação dele. Vou pegar esse temporizador aqui na próxima linha. Eu vou colocar aqui, criar uma network nova. Se você clica aqui, ó. Insert Network. É aqui onde tem uma network com um, tipo, um solzinho em cima dele aqui, ó. Vou colocar aqui a bobina do T1, do meu temporizador, né? Esse T1 aqui, eu vou criar ele aqui embaixo. Coloquei ele aqui, ó. No caso, ele apareceu aqui na Network 2, tá? Vou digitar aqui, então, T1. Dou Enter. Ele já pegou o temporizador, tá? E vou colocar aí jogando a saída. Vou colocar a saída Q0.0, que é a primeira saída digital ali que a gente ligou uma lâmpada nele, tá? Ok. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o download, né? Então, posso pegar aqui, ó. Download do device. Que eu já estou conectado com o meu cabo aqui. Já está acessando o meu PLC, né? Então, ele vai fazer a descarga do programa. Então, agora que a gente está conectado lá, eu tenho que selecionar. Aqui a interface que eu estou usando é a MPI, né? MPI. E o meu PC Adapter. Isso aqui a gente mostrou na primeira videoaula que a gente fez sobre Siemens, tá? Então, ele vai procurar, vai ver se eu estiver conectado. Ele vai encontrar, ó. Ele encontrou, escaneado, né? Ok. Finalizado. É esse aqui mesmo, esse endereço aqui, ó. E vou dar o load, né? Mandar carregar no PLC. Aí ele vai me dar uma mensagem aqui. Ele compilou, checou que não tem erro, né? No programa. Se tiver um erro no programa, ele já nem passa. E ele só deu algumas advertências. Ele falou assim, olha, o módulo está diferente. Mas que diferença que é? Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar, ó. Ele está falando que o firmware versão do meu CLP lá é 2.0. E o que eu selecionei aqui é 2.6. Só que eu não tinha opção de selecionar outra, né? Aí eu venho aqui em ação e mando ele aceitar. Aceita tudo, tá? E o software aqui, né? Ele está falando que o bloco vai se sobrescrever. Ele falou que lá já tem um FC1, né? Então, ele vai se sobrescrever o que está lá. Então, eu mandei esse override, né? Que vai se sobrescrever, né? Vai se sobrescrever também o OB1. Posso mandar se sobrescrever o OB1. Só que a gente viu... Se vocês viram que eu não chamei esse bloco ainda no OB1, né? Se eu não chamei ele no OB1, esse bloco não vai funcionar. Então, esse é um erro que as pessoas costumam ter direto. Faz o programa todinho, mas não chama no OB1. Então, se eu não chamar no OB1, gente, o programa meu não vai funcionar, ó. Eu vou abrir o OB1 aqui. Vou tentar colocar ele online, ó. Go online. E clico aqui nesse oclinho aqui, ó. Com setinha aqui pra dizer. Então, eu clico aqui na linha e clico aqui, ó. Ó. Ele não conseguiu executar o programa. Vendo? Porque não tem... Não tem a linha do OB1, não tem nada nela, entendeu? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar aqui e mandar o OB1 chamar o FC1. Então, eu vou pegar aqui... Eu posso pegar aqui online, meu. Eu pego o FC1, arrasto ele pra cá, ó. E joga ele aqui no bloco OB1. Ele apareceu lá já. Deixa eu apagar esse Network 2 aqui. Então, ele já tá aqui, ó. Na Network 1 do OB1, eu tenho aqui chamando o FC1. Beleza. Eu vou descarregar de novo esse OB1. Clico aqui. Ele vai me dar essa mensagem toda hora, da diferença de firmware. Mando carregar. Ok. Você vê que ficou tudo verdinho aqui. Aqui o programa offline e o online estão todos ok. Beleza. Eu vou clicar aqui agora no OB1. Vou mandar monitorar ele. Ok. Só demorou que eu falei com vocês que o software é um pouco lento, né? Vou mandar monitorar de novo. Quando ele tá monitorando, a linha fica verde aqui, ó. Fica verde aqui à esquerda. E à direita ele mostra aqui. Tá vendo? Essa linha aqui, ó. Ela tá sendo monitorada. Vou abrir o FC1. Vou monitorar o FC1. Então, eu clico no FC1. Eu tenho que clicar na linha dele e mandar clicar aqui no Monitoring On. Beleza. Tá monitorando. Esse aqui tá monitorando a chavinha. E aqui o temporizador. Aqui embaixo eu tenho o temporizador. Quando atuar, vai atuar essa saída. Então, eu vou mandar aqui. Vou até aumentar a tela aqui pra gente visualizar melhor. Tentar ver pelo menos duas linhas ao mesmo tempo. Vou acionar a chavinha lá. O I0.0. Quando eu acionei, ele acionou o SP. Olha, então esse SP aqui funciona da seguinte maneira. Quando eu ligo, ele ativa a saída. Depois que dá o tempo, ele desliga. Então, esse temporizador, ele conta o tempo pra desligar. Energia e a entrada. Ele tá contando os três segundos. Com a saída ligada. E depois ele desliga. Tá? Então, você pode fazer esses testes com outros temporizadores. Se você quiser. Por exemplo, vou passar aqui pro offline. Vou clicar aqui no SP. Vou mudar esse SP. Vou colocar aqui. Eu uso muito o SD. O SD é aquele temporizador que você energiza ele. Ele conta o tempo e ativa a saída. Tá? Então, vou mudar esse SP pra um SD. Vou arrastar aí pra cá. SD. Pera aí. Tem que apagar esse aqui. Vou colocar agora o SD. Ok. Vou chamar esse aqui de T1 mesmo. Pra aí eu não preciso de mudar a linha. A próxima linha. Vou colocar aqui. S5T. Jogo da velha. 3S. E vou descarregar de novo, né? Fazer o download. O OB1 não precisa fazer o download dele de novo. Porque ele já tá lá e eu não mudei nada nele. Vou aceitar aqui a diferença de firmware. E vamos testar agora se ele vai contar o tempo pra ligar a saída. Vou colocar online. Go online. Aí eu tenho que clicar aqui na linha e clicar aí pra monitorar. Deixa eu ficar... Ó, a opção de ficar verdinha aqui. Ok. Tá monitorando. Agora eu vou acionar a entrada. Ele já vai... É... É... Contar o tempo pra depois ligar a saída. Acionei a entrada. Tá contando o tempo. Deu o tempo, ele acionou a saída. Tá vendo? Vou mostrar na lâmpada ali pra vocês verem no vídeo ali. A outra câmera. Pra você ver ele funcionando no campo. Então, vou acionar aqui, gente. Essa aqui é a minha entrada. O I00. Essa aqui é a saída, né? Que eu chamei lá de Q00. Que essa tá aqui embaixo aqui. Então, vou acionar o I00. Ele tá alimentando o temporizador. Mas a saída tá contando o tempo. Contou o tempo. Ela ligou 3 segundos. Depois. Desliguei. Acionei. 1, 2, 3. Ligou a saída. Ok? Então, pessoal. Com isso a gente encerra essa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido mais um pouco com a gente. Não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais. Fazer seu comentário aqui embaixo, né? Não esqueça de dar o like no nosso vídeo. Que isso é muito importante. Aguardo vocês em um outro momento. Um abraço. E até mais. Tchau. Fui. Tchau. Tchau.